É importante a gente entrar nesse assunto mesmo, Pedroso, porque então a Justiça não acolheu o pedido do Requião para retirada da matéria do ar no portal RIC+. O ex-governador então entrou com uma representação na Justiça Eleitoral, como o Pedroso estava explicando, para tentar retirar do ar uma matéria publicada pelo colunista, aqui pelo nosso comandante da bancada, do Jornal da Manhã, Marcos Souza. O texto, que foi ao ar no último dia 5 de agosto, menciona empresas e imóveis que o irmão do político, Eduardo Requião e a família dele, possuindo o exterior. No pedido, Roberto Requião alega a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa e que por isso se enquadraria em ofensa à sua honra. Entretanto, na decisão em que não acolheu o pedido feito pelo candidato petista ao governo do Estado, a juíza Melissa de Azevedo Olivas ressaltou que no material publicado não se verifica qualquer ofensa, mentira ou informação descontextualizada. Dessa forma, a magistrada destacou que não houve qualquer ofensa à honra do representante e que, portanto, não há razões que justifiquem a remoção do conteúdo do site. Então você pode acessá-lo no portal RIC+, na coluna do Marcos Souza. É isso, a justiça está se posicionando e que bom que a liberdade de imprensa ainda existe no país.